Paz a todos, quem nos fala aqui é o Pastor Breno. Vamos estar orando com o tema hoje, Guerra contra o Mal. Vamos estar orando, clamando ao Senhor, para que Ele venha nos fortalecer a cada dia mais. Em Efésios 6, 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Em Tiago 4, 7, portanto, submetam-se a Deus, Existam ao diabo e ele fugirá de vós. Em 2 Coríntios 10, 4, 5, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se ergue contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Vamos estar orando nesta guerra contra o mal, porque Deus deve e com certeza ser glorificado. Coloque o teu joelho no chão, clame ao Senhor de pé em reverência, não é ou sentado, mas em reverência na oração, porque Deus vai de encontro a você para dizer que nós temos autoridade sobre o mal. Exerça essa autoridade. Não deixa que nada te domine, domine a tua mente e o teu coração, mas que o próprio Deus te fortaleça a todo instante. Amém? Ó Deus forte de amor e bondade, neste momento, Senhor, Pai, de aflição desta pessoa, deste irmão, Senhor, deste jovem, deste amigo, Pai, deste colega que está ouvindo esta oração agora, Senhor, elevamos nossos corações a ti, Senhor, estamos em uma guerra contra o mal, que se manifesta em diversas formas, em diversos lugares, Senhor. Pedimos tua proteção, ó Pai, orientamos para todos que enfrentam essas batalhas com coragem e esperança, Senhor. Conceda-nos, Senhor, força para resistir às tentações e persistência, para superar os obstáculos que encontramos em nosso caminho. derrama, Senhor, a tua luz sobre nossos corações e mente, para que possamos discernir o certo do errado e tomar decisões justas em meio à diversidade. Nós te pedimos, Senhor, por todos aqueles que sofrem por causa do mal, que encontram-se, Senhor, em meio à violência, opressão e injustiça. Ó Deus, seja o refúgio para os desamparados, console os corações, aflite e fortaleça. A fé dos que estão abatidos, Senhor, ó Deus, eterno Pai, segue, Senhor Pai amado, guia, Senhor Pai querido, nós a buscar pela paz e pela harmonia entre os povos. Ó Deus, que possamos trabalhar junto para superar o mal, meu Deus, eterno Pai, com o poder do amor, com paixão e empatia. Ó, meu Deus, colocamos todas as nossas esperanças em ti, Senhor, confiando que tudo, Senhor, irá dar certo. A tua ajuda, Senhor, meu Deus, irá nos guiar, nos fortalecer, e o mal será vencido e a luz prevalecerá. Meu Deus, que possamos ser instrumento de tua paz e justiça neste mundo conturbado, em nome do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso e bondoso, para que almas e vidas sejam saciadas pelo amor e bondade e misericórdia. Ó Deus, eterno Pai, para que todos venham contemplar, meu Deus, contemplar, Senhor, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, dentro desse coração faminto, Senhor, dentro desta pessoa que pensa em parar, em desistir, ó Pai, dizendo a tua palavra, em 1 Pedro 5, 8, sejam sóbrios e vigiem, o diabo inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ó, meu Deus, eterno Pai, as nossas armas não são humanas, mas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Meu Deus, destruímos argumentos e toda pretensão que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, em 2 Coríntios 10, 4, 5. Ó Deus, visita esta pessoa que está rebatendo contra o vício, meu Deus, o vício, Senhor, para amar o doce garro, da bebida alcoólica, da pornografia, meu Deus, do vício dos jogos, ó Pai, meu Deus, a das apostas, ó Pai, dos vícios, Senhor Pai querido, os alheios da vida, de aparelhos da tecnologia, ó Deus, visita esta pessoa que está com vício, Senhor Pai amado, em outras coisas terríveis, ó Pai, e só o Senhor conhece, só o Senhor pode agir na vida desta pessoa, essa jovem que está me ouvindo agora, essa irmã que está me ouvindo agora, que nesta manhã, tarde ou noite, seja transformada pelo teu poder, seja transformada pela tua graça, meu Deus, que a tua unção, o Senhor, penetre dentro desse coração, meu Deus, e faça a morada, Senhor, para que esta pessoa seja mudada completamente, para que este homem, esta mulher, seja guiada pelo instrumento da tua palavra, o instrumento da tua graça e sabedoria, ó Glorioso Deus, Eterno Pai, proteja, Senhor, esta família agora, que está conturbada pelo teu filho, que está nas drogas, teu irmão, que está na cocaína, esta mãe que está pronto tirar a própria vida, por conseguinte aos filhos e maridos, Senhor, que não se conserta, na bebedeira, Pai, está, e nas drogas, onde causa, Senhor, para a mãe, Senhor, um aperto por não poder ajudar, Senhor, em certas situações, cobre com teu sangue, Senhor, este pai de família que sofre também, pelos teus familiares, ó Deus, unge, Senhor, Pai Abardo, consagrando, Senhor, esta família agora, meu Deus, cobrindo com teu sangue, esta pessoa que está perdida, Senhor, no Lamassau, da Vareza, essa pessoa que está conturbada, por conseguinte aos trabalhos, Senhor, Pai, que venham sendo feitos, contra a vida desta pessoa, ó Deus, visita os hospitais, os presídios, as iras, os corredores, visando a sala de emergência, de UTI, a sala, Senhor, Pai, de estruturação, saturação, a sala, Senhor, Pai, de triagem, meu Deus, a sala, Senhor, de emergência, meu Deus, de recuperação, de internação, ó Deus, de cirurgia, ó Deus, o Senhor conhece cada plano, cada Senhor, Pai, meu Deus, cada ser, ó Pai, o Senhor conhece, ó Deus, visita as penitenciárias, as cadeias do Brasil e do mundo, meu Deus, quantas pessoas consequentes, Senhor, as consequências da vida estão lá, pagando pelo que fez, porém a tua palavra, Deus, é justa e poderosa, e pode livrar, salvar vidas, ó Pai, de tais atos, Senhor, porém a consequência permaneça, ó Deus, mas o Senhor é o Deus de restauração interior, de caráter, de mente, Senhor, para amar de saber, diante da tua presença, que nada pode atrapalhar um cristão de te adorar, nada pode parar um adorador de te glorificar, bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos, visita as igrejas, o Brasil e o mundo, as pessoas que pediram, Senhor, Pai amado, orações, ó Pai, petições, ó Pai, pedindo oração, intercessão, pela vida deles, pela vida de cada um, Senhor, Pai, que oramos, que pedimos misericórdia, a todos que clamam, Senhor, e pede, Senhor, por graça, renovo, restituição, esta pessoa que está, Senhor, neste exato momento, meu Deus, ali, Senhor, sendo foragida, Senhor, pela polícia, foragida, Senhor, pelo tráfico, foragido, Senhor, ó Pai, conseguinte as famílias, ó Pai, erros, ó Pai constante, ó Deus de misericórdia, é o Senhor que contempla esse coração agora, contempla esta pessoa agora, cobra com o Teu sangue, Senhor, para amar nesta empresa, nesta escola, nesta, meu Deus, nesta parte de finança, nesta empresa, meu Deus, destas igrejas, ó Pai, do Brasil e do mundo, da parte, Senhor, membro de membro, ó Pai, de cadastro de membro, onde, Senhor, Pai, conseguinte as pessoas entram e saia a todo momento, mas o Senhor tem colocado na mente de cada um, Senhor, a semente da Tua Palavra, a semente de nada, Senhor, está perdido, e que tudo vai acontecer, passará o céu e a terra, mas a Tua Palavra, não houve passar, quantas pessoas desceram a sepultura, quantos sofreram agora, mortes naturais, mortes, Senhor Pai, por acidentes, morte cerebral, Senhor, morte, Senhor, amado, meu Deus, ali, Senhor, amado, de susto, Senhor, de agonia, por notícias ruim, ó Deus, lembra no força, presta a mãe de família, este Pai, que a Tua obra venha crescer conforme o Teu Ministério, Senhor, meu Deus, conforme a Tua Palavra, quer Senhor, para este Ministério, guarda, Pai, protege, porque aqui, não é outro lugar, senão a Tua casa, amado, onde oramos, ó Pai, não é outro lugar, senão a Tua presença, e nós estamos aqui para Te agradecer por esta oração maravilhosa, uma guerra contra o mal, que esta pessoa venha vivenciar o amor fraternal e que toda enfermidade caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, faça o pedido de oração, que nós iremos orar, clamar ao Senhor, pedir para que Ele venha te fortalecer dia após dia, em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.